E atenção, você vai vendo comigo no centro de São Paulo esta madrugada. Sem tetos denunciam a ação truculenta da polícia agora no centro de São Paulo. Põe no ar! A resistência fez com que alguns ocupantes fossem retirados à força. Os policiais militares usaram bombas de efeito moral. Esta mulher teria tentado impedir a aproximação da polícia e foi retirada do local. Assim como esse outro integrante do grupo. Cerca de 250 pessoas, entre elas crianças, estavam no prédio. A ação violenta terminou com uma jornalista agredida pela polícia e três pessoas detidas. Segundo líderes do movimento Frente de Luta por Moradia, os invasores foram retirados menos de uma hora após terem entrado no prédio que pertence a uma imobiliária no centro de São Paulo e que deve milhões em IPTU. Os líderes afirmam que os PMs já chegaram com violência, arrombando as portas. Alguns militares estariam sem farda. Todos os detidos foram liberados após o caso ser registrado na delegacia.